Abertura Até desistir o celular Eu vou na cargadura Me curando de boa Eu ligo o som do carro No moído danado O risco é pesado E eu volto pegado Porque Não tem ressaca Não tenho nada Posso até misturar Sempre vou aguentar Não tem ressaca Não tenho nada Eu quero mesmo O limite inerte Essa é a terra, viu? Bebo, 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 bebo O uísque ou cachaça Ou cerveja gelar Bebo, 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 bebo Depois vou com o estilo Como tudo outra vez